Pessoal esse é o início de mais um vídeo, o vídeo vai estar sendo na cidade de Lagoa da Canoa no estado de Alagoas, uma cidade próxima de Arapiraca, então aí eu vou fazer um vídeo hoje fazendo uma pizza, uma pizza meio moda da casa, meio mussarela, é uma pizza simples mas a gente vai dar início a os vídeos de fazendo a pizza, em seguida a gente vai fazendo também aí outros vídeos diferentes que vem fazer vídeo de mostrando paisagem, mostrando essas coisas assim também porque só a pizza não fica legal, tem que mudar um pouquinho o vídeo também, mudar o canal para comédia, para pizza, se for assim, o que a gente puder fazer, a gente vai fazendo aqui, tá viu então eu vou começar aqui primeiro ó, abrindo a massa essa aqui é a rola da poesia que a gente khiquei aqui, o Algo trabalhava na cidade de Manaíra e tinha uma bacalha toda completa de pele só que aqui meu espaço é curto, aí eu optei por essa bancada aqui ela fica um pouco melhor, ocupa menos espaço e abre a massa do mesmo jeito começar aqui, primeiro eu vou colocar o molho da pizza aqui e seguindo eu coloco presunto, calabresa, milho e ervilha, um pouco de frango aí eu cubro com a mussarela também aqui essa é a minha moça da casa, meia mussarela essa quantidade de queijo aqui é mais ou menos umas 300 gramas de queijo queijo mussarela essa fica uma pizza mais ou menos com um quilo ou um quilo e sem de peso massa, molho ervilha, milho, presunto, calabresa o frango e a mussarela, o todo dá mais ou menos um quilo e sem meu forro já está aquecido, eu vou ligar ele aqui para poder assar a pizza ele já chegou aqui a 450 graus só que ele vai rapidamente aqui, depois que você aquece a pedra não, ele sobe rapidamente, já está chegando aí 250 300 graus ele vai mais um pouco, 350, 750 aqui já está mais ou menos uns 280 já na pedra aí baixa a temperatura, aí em seguida já vai com a pizza lembrando que esse forno bonário ele é um pouco rápido, ele é mais no máximo aí uns 3 minutos uns 2 minutos, 2 minutos e um pouquinho, você tem que estar olhando a pizza para ver se já está bem assada aí atingiu os 3 minutos e já está a pizza assada você que continua lá no canal, você se inscreve, deixe seu like ativa o sininho aí, que a gente agradece a gente está aqui lá na cidade de Lagoa da Canoa é a cidade mais próxima de Arapiraca e no estado de Alagoas, viu? então, vamos que vamos aí, assim que a pizza estiver pronta, eu volto aí com vocês a pizza já está assada embaixo está bem crocante então, aqui se deixar subir a bolha, ela tem que ficar uma bordinha preta, mas aí essa pequena bolha sai, você puxa o recheio para cima aqui, olha o recheio está bem no jeito, aí você coloca orégano azeitonas em seguida você coloca ela aqui na embalagem, embalagem que conta para a viagem e aí o sabor corta o outro de fatia, primeiro você corta a fatia da mocharela e depois tem os outros recheios é justamente para poder, para tudo não ficar suja os outros recheios para não misturar, olha bem essa é uma pizza meia, uma da casa meia mocharela vocês se inscrevam, deixem seu like ativem o sininho aí que a gente agradece vamos que vamos aqui